Nós estamos hoje muito felizes que temos 5 milhões de brasileiros e brasileiras que se formalizaram, ganharam direitos previdenciários e cidadania empresarial e estão fazendo o Brasil andar para frente. São muitos batalhadores que fazem a diferença no país. E o Sebrae quer contribuir para que eles possam crescer, possam se desenvolver, ter uma melhor gestão do seu negócio. Portanto, o Sebrae vai ser sempre parceiro deste empreendedor.